Quanto de proteína preciso ingerir se eu pratico exercícios físicos? Será que você sabe o quanto de proteína você precisa consumir durante o dia? Tudo bem? Eu sou o professor Moacir e hoje nós vamos falar sobre a proteína, sobre ela, proteína que é importante para a estrutura muscular e também para a perda de gordura. Eu trouxe um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, publicado agora em 2017, feito por esse grupo de pesquisadores, e eles lançaram aí nesse artigo o que nós chamamos de key points, ou seja, pontos-chave, e eu trouxe os mais importantes para discutir com vocês. Eles falam que o exercício físico e a ingestão de proteína promove o aumento da síntese proteica. O exercício físico abre uma janela para poder aumentar a sua massa muscular. Quanto tempo? 3 até 5 horas depois do exercício. Então tem que se aproveitar essa janela e ter uma boa alimentação, e essa alimentação tem que conter proteínas. Nós vamos falar apenas sobre a proteína e exercício. Eles falam também que é necessário de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia para você manter a sua massa muscular ou aumentar a sua massa muscular. O que isso significa? Vamos supor que você pese 100 quilos, você precisa de pelo menos 140 gramas de proteína, no mínimo por dia, se você pratica exercícios físicos. Eles falam ainda que de 2,3 a 3,1 gramas de proteína por quilo de peso ao dia, é interessante quando você está em restrição calórica, quando você está numa dieta para perda de peso, ou seja, com poucas calorias. Essa ingesta é fundamental para você manter a sua massa magra, para que você não perca músculo quando você está fazendo uma dieta muito restritiva. Eles falam ainda que ingestão de 3 gramas ou mais de proteína por quilo por dia podem ter efeitos positivos aí na perda de gordura, mas ainda se sai investigando muito isso em relação principalmente a um público muito específico, que são os fisiculturistas. Mas parece que essa ingestão aí para perda de gordura é bastante interessante. Eles falam ainda no estudo que a ingestão de proteína deve se concentrar nos aminoácidos essenciais, aqueles que o seu corpo não produz. Você precisa se alimentar ou suplementar desses aminoácidos. E entre eles, um dos mais importantes para a síntese proteica é a leucina, que deve ter uma ingestão mínima aí de 700 miligramas até 3 mil miligramas, ou seja, 3 gramas. A leucina, ela faz parte dos famosos aminoácidos de cadeia ramificada, ou seja, os BCAAs, que você já deve ter ouvido falar. A leucina é um dos mais importantes para a via de sinalização muscular, ou seja, para a síntese proteica, e ela é um dos aminoácidos mais oxidativos que nós temos no corpo durante o exercício. O que isso significa? Que ela dá muita energia para o músculo em exercício. O artigo ainda mostra a importância da suplementação esportiva, que é uma maneira prática de garantir uma ingestão de qualidade de proteínas. A suplementação também é um tema bastante difundido, bastante discutido na área da saúde. Entretanto, o fato é que a suplementação auxilia em duas coisas muito importantes. Primeiro, na questão da anorexia pós-exercício, pós-treino, muitas pessoas não sentem vontade de comer após exercício, devido à acidez metabólica do próprio exercício. Então é muito difícil comer para algumas pessoas. E a suplementação acaba com isso. Ainda a rápida digestão dessa proteína quando você suplementa. A absorção é muito mais rápida e também é muito mais direcionada. Então a suplementação esportiva, principalmente para atletas ou para pessoas que precisam de uma alta ingesta de proteína, acaba sendo uma boa estratégia. O artigo ainda comenta sobre os diferentes tipos de proteína que podem afetar a biodisponibilidade dos aminoácidos. Ou seja, a proteína do soro ou do leite ainda é a mais discutida nos artigos, é a mais interessante quando eu penso em síntese proteica, quando nós pensamos em síntese proteica. Mas existem outras fontes importantes de proteína, como por exemplo as proteínas de origem vegetal, já que os vegetarianos estão crescendo muito. E os vegetarianos precisam ter uma ingesta de proteína adequada também. Então nós temos aí a proteína do arroz, que é muito falada nesse artigo aí, sobre a biodisponibilidade desses aminoácidos. O que você precisa então? De um bom nutricionista para adequar a sua dieta, um nutricionista esportivo para sinalizar corretamente, e ainda um profissional de educação física para prescrever o seu treino, de acordo com as suas necessidades e seus objetivos. O aminograma, o que é o aminograma, professor? O aminograma nada mais é do que a disponibilidade dos aminoácidos em sua contagem. Eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, o aminograma simples, é um aminograma de um suplemento alimentar, uma dose de 30 gramas, e vocês podem perceber que a leucina aqui, ela é fornecida em 2,6 gramas na dose. Ou seja, aprender também a entender como os aminoácidos se distribuem na proteína é muito importante para a sua saúde e qualidade de vida. O aminograma você pode encontrar nos suplementos alimentares, você pode encontrar em alguns alimentos também, para você conhecer quais são os essenciais e os não essenciais. Tá ok? Busque um profissional de qualidade sempre. Se você gostou, dá um joinha, compartilha esse vídeo com seus colegas, com seus amigos de profissão, isso ajuda muito mesmo a divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever. Me acompanhe no Instagram, vou ter o maior carinho em receber vocês lá. Obrigado pela atenção, um abraço a todos e até o próximo vídeo.